. . . . . . . Aplausos Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal Impressionante a pressão do time para cima do adversário Tem cheiro de show de bola hoje Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada Opa, inteligente a jogada do moleque Aplausos 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 Aplausos